Diário de Santa Faustina, parágrafos 1112 e 1113 À tarde, conversei com a minha querida mestra, Madre Maria Josefa. Andamos em volta do jardim e conversei com ela sobre vários assuntos gerais. É sempre a mesma, a querida mestra. Embora já não seja mestra do noviciado, mas superiora, e eu já há dez anos tenha feito os votos, disse-me ela que é impossível para uma religiosa viver sem uma cruz. E até desvendou-me certo sofrimento pelo qual eu tinha passado em Varzóvia, embora eu nem lhe tivesse falado sobre isso. Vi claramente, com os olhos da alma, todas as graças que recebi no noviciado. Ó, que grande gratidão tenho para com ela. Quando a minha alma estava mergulhada nas trevas e parecia-me que estava condenada, ela, pelo poder da obediência, arrancou-me desse abismo. Frequentemente a minha alma está perturbada pelo sofrimento, e nesses tormentos nenhum ser humano me compreende. Jesus, eu confio em vós. Não confio em vós. Amém. Amém.